No capítulo anterior, a justiça parece estar a caminho. Você reconhece? É acusado pelo roubo do caminhão de carga com a mercadoria que lhe levava. De ter planejado o incêndio do depósito onde o seu Paulino corda para morrer. Hoje, 5h15 da tarde, últimos capítulos de... O que é isso? A sentença do divórcio. Agora sim, graças a Deus, você não tem mais nada a ver com aquele infeliz. Meu pecado. Amém.